Pode ir? Pode ir para os patros. Canta, acende o silêncio, perfuma o ouvido, a luz da emoção. Canta, mergulha no tempo, de tudo que há dentro. Do teu coração, tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e servir de abrigo. Para quem não tem mais o que esperar um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta, que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E para quem não tem mais o que contar. Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta, que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará. Há quantos viés tem quem precisa encontrar a luz do caminho E pra quem não tem mais com quem contar Existe a voz que se levanta e canta mais É a tua voz que se levanta e canta mais É a tua voz que se levanta e canta mais